Luana Piovani voltou a criticar publicamente o craque da seleção brasileira, Neymar Júnior. Desta vez, ela compartilhou uma publicação em que o atleta é associado aos milicianos do Brasil. Recentemente, a atriz travou uma briga pública com o jogador após ele supostamente defender a privatização das praias brasileiras. No compartilhamento em questão, um usuário da internet enalteceu a diferença entre Neymar e jogador Mibapé. A diferença entre um craque com consciência de classe e o Neymar. O Mibapé, no meio de uma coletiva de imprensa, dispara contra a extrema-direita da França. Já no Brasil, o Neymar é garoto de milicianos, diz a publicação. Não é a primeira vez que Luana Piovani compara Neymar com outros craques do futebol. Recentemente, a famosa enalteceu Vini Júnior e afirmou que o jogador é o verdadeiro ídolo do Brasil. O Vini Júnior é o nosso real e verdadeiro ídolo, bombando na segunda Champions, afirmou ela, que posteriormente, pontuou que Neymar não se considerava uma pessoa negra. Obrigada por assistir até aqui e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.